Meditar tem se tornado uma prática cada vez mais constante para quem está em busca de encontrar o bem-estar para o corpo e a mente e principalmente em tempos onde o nosso emocional tem sido afetado constantemente por notícias e situações no dia a dia e mesmo estando na moda a meditação não deveria ser deixada em lugar de modismo pois a prática milenar tem sim seus benefícios e vão muito além de um simples OM e desde os anos 70 a meditação vem sendo estudada para reconhecer as principais vantagens que ela reflete no corpo e na mente e a comprovação já existe estudos eles confirmam que o hábito de meditar alivia o desconforto melhor a qualidade de vida de pessoas com insônia dor crônica e depressão reforça a imunidade e reduz o estresse e o risco de doenças no coração entre outras coisas assim como a yoga existem várias maneiras de meditar e a meditação ajuda a aliviar o estresse a ansiedade e melhora significativamente o sono e é importante lembrar que a meditação não é só sobre postura e respirações certas e também não está necessariamente ligada à religião mas é uma ferramenta ativa no nosso processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal e é importante usar a prática para olhar para dentro de si e se conhecer mais e evitar usá-la com propósitos externos como aumentar a produtividade do trabalho é sim para desacelerar e se você se sente segura em começar a meditar sozinho ou sozinha isso não é um problema existe uma infinidade de maneiras e de oportunidades para quem quer tornar a prática em um hábito e você pode sim encontrar qual é a melhor maneira que se adapta a você desfrute desse momento único e veja que as pessoas vêm falando sobre a meditação foi maravilhosa trouxe assim uma paz interior uma calma uma tranquilidade um reencontro comigo mesma e aí foi muito diferente porque eu tava completamente relaxada e a luz do sol batendo em mim assim meu rosto e propiciou ver muitas cores e intencionando também foi assim parece que vieram respostas para o sol olha michelle eu vou falar bem a verdade pra mim foi uma uma tarde de encantamento eu acho que foi um momento assim que eu não tinha muito tempo há muito tempo sabe foi um momento que eu pude me desconectar realmente de todos os problemas de todas as as energias ruins sabe me conectar com o meu eu sabe e ao mesmo tempo pensar em tudo que tudo de negativo tudo de ruim as coisas que eu absorvo sabe então acho que foi uma tarde de encantamento onde eu pude voltar pra dentro de mim mesma sabe e e relaxar finalmente pude relaxar parar um momento e parar de pensar tanto em trabalho e preocupação e dificuldades sabe então acho que foi uma uma grata surpresa isso tudo e aí casal que vocês acharam da experiência com a música incrível uma experiência totalmente diferente de todas que eu já tive vivido eu já tenho a eu já tenho a prática da meditação na minha vida no diário e essa experiência aqui com a vítima guiança e contato com a natureza a gente sentindo o vento na pele e os raios solares o movimento do barco e tudo isso é muito importante e ter essa possibilidade de estar em um lugar assim que todo Porto Alegre se ama que é o rio né mas a gente tem pouco contato então é muito interessante e muito é muito inusitado como é muito legal mesmo sentir toda essa energia e toda essa paz de estar aqui sentir uma paz enorme gratidão por toda essa experiência a ti e ao Prime ter oportunizado esse momento foi uma junção perfeita muito incrível mesmo obrigada ai gratidão eu quero agradecer do fundo do meu coração ao Prime a Karine que apoia o meu trabalho e isso pra mim é fantástico não tem preço é impagável e essa parceria ela é uma parceria diferente né é uma parceria através do coração e os momentos que a gente passa aqui são tão incríveis tão incríveis que não tem palavras para descrever então esta é a mulher maravilhosa que está ajudando o meu trabalho a crescer presencialmente através da meditação aqui no Porto Sol do Bahia ai gratidão gratidão o que eu posso dizer é gratidão né como diz o nosso amigo né que nós temos um amigo né então ele aqui é tamo junto né então tamo junto né então é muito bom ver você aqui também eu fico muito grata porque o universo ele realmente ele tem me dado muitas coisas boas né a vida inteira sempre deu muito de mim e quando a gente pode colaborar e ajudar também as pessoas e ser ajudado ao mesmo tempo porque esse momento ele é muito significativo pra mim né é um momento onde eu paro tudo eu tô aqui hoje inclusive eu parei ver e conta para nós como é que foi essa experiência aqui na meditação é uma condição indescritível porque todo um ambiente todo um momento né o balanço da água a calma que nos proporciona a tua voz fantástica a música né o ver essa natureza e ao momento que se fechou os olhos entrar no coração e deixar ele resplandecer né sentir as cores chegando as vibrações para mim foi maravilhoso eu agora tenho um curso de reiki para ministrar e foi como lavar a alma assim estou pronta foi fantástico gratidão gratidão eu agradeço a tia Karine ao Prime e recomendo pessoal venha venha fazer essa meditação que é maravilhoso é fantástico gratidão 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 e assim a gente encerra o nosso momento na meditação aqui no Guaíba que foi esse momento tão especial e para aqueles que querem fazer essa experiência com a gente é só entrar em contato com o WhatsApp que aparece aqui na descrição desse vídeo que aparece na tela e também na descrição do vídeo um beijo no coração então fiquem com Deus e a gente se vê tchau tchau namastê tchau